Recentemente eu estive olhando um noticiário e bem, saiu um filme de terror do Ursinho Pooh. E eu vou começar uma saga aqui que era de desenhos animados que viraram filmes de terror ou coisa assim. Porque existe o domínio público, o domínio público ele tira os direitos autorais da empresa e deixa livre pra qualquer um usar. É tipo você querer usar o Mickey Mouse, só que a Disney não deixa porque tem os direitos autorais dele. Então com o domínio público, a Disney não vai mais conseguir te processar por causa de você usar o Mickey. Oh empresas, fiquem à vontade para fazer filmes de terror de personagens infantis. Eu quero muito conteúdo. Eu tô zoando, esses filmes são uma desgra... E por mais que esse filme pareça não ser um filme real, ele aconteceu. E bem, eu tô aqui pra mostrar esse maravilhoso filme que é o Winnie the Pooh Blood and Honey. Em 1 de janeiro de 2022, aconteceu um dos piores pesadelos que a Disney poderia ter. O domínio público dela chegou e ela perdeu o Ursinho Pooh. E tipo, o domínio público é tipo novas pessoas terem criatividades com personagens já feitos há muito tempo. E pessoas super boas falaram, vamos fazer um filme de terror do Ursinho Pooh. E assim nasceu o Winnie the Pooh Blood and Honey. Bem, a trama desse filme é literalmente o Ursinho Pooh e Leitão indo atrás de Christopher e Robin só porque ele abandonou eles. E fala sério, ninguém é obrigado a ficar vivendo com um urso amarelo e grande que só quer ficar comendo mel. E outra, eles parecem o demônio. Bem, depois que Christopher foi embora, Pooh e Leitão ficaram loucos. Porque aí eles começaram a pegar outros gostos além de mel, que era... sangue. E assim, Pooh e Leitão atacam qualquer um que vem à sua frente. E assim eles começaram a saga de matança deles. E depois de várias vítimas, Pooh consegue achar Christopher e Robin. E ele dá sentadas nele. Oh, Zé da manga! E na minha opinião, esse filme poderia ter sido muito melhor. Só foi falta de criatividade mesmo. E se você acha que esse filme acaba bem com todo mundo sendo feliz no final, não. Esse filme não é um filme da Disney, tá bom? E nem dá pra chamar de final, até porque eles anunciaram uma sequência. Eu acredito que esse filme tem um orçamento maior do que o primeiro, porque o primeiro teve um orçamento muito baixo para um filme. E por isso que parece que eles estão usando uma fantasia no filme. E bem, esse filme foi muito mal nas críticas. E não sei como ele conseguiu ter uma continuação. E no Twitter, aproveita e me segue no Twitter. A conta oficial do filme do Ursinho Pooh pediu para seus seguidores ir no Instagram do diretor mandar sugestões do que eles querem na sequência. Então, deve ter muita zoeira vindo por aí. E a conta do Ursinho Pooh é bem ativa no Twitter, então é bem legal de se ver uma imprensa fazendo memes e tudo mais com o seu próprio filme. E esse filme não veio pro Brasil, por motivos desconhecidos. E bem, se esse filme sair aqui no Brasil, eu ainda vou trazer um resumo dele. E a história desse filme é bem basicona mesmo. É tipo só um motivo pra eles serem do mal mesmo, então não tem muito o que explorar. E esse filme seria facilmente um filme que eu botaria na sala pra assistir com a rapaziada, pra dar risada, porque tá mais pra filme de comédia do que de terror. Agora a pergunta que vem. A Disney se pronunciou sobre isso? Bem, não. Mas ela tá tentando preservar os direitos autorais do Mickey, que vence em 2024. Então, se a Disney não for ligeira, ela vai acabar perdendo os direitos autorais do Stand by Twillie, que é aquela primeira versão do Mickey Mouse em preto e branco. Oh boy, domínio público na... A Disney não for ligeira, ela vai acabar perdendo os direitos autorais do Mickey Mouse em preto e branco. A Disney não for ligeira, ela vai acabar perdendo os direitos autorais do Mickey Mouse em preto e branco.